É claro que eu vou prevalecer, é claro que nós somos muito mais fortes do que isso. Agora, não é justo, eu deveria estar prevalecendo aos 21, 22 anos. Mas tudo bem, a gente vai prevalecer e vai ganhar, porque a guerra é forte. Você tem que lidar com tabus que estão aí desde a Semana de Arte Moderna de 22, que eu acho uma porcaria. O Oswald de Andrade vai ser manajado na Flip. O cara que, para poder mimetizar um Rembrandt, acha que vai comer o Rembrandt, vai comer o Van Gogh, esse cara tem mais de se fuder do que ele os 100 anos de pessoas que ainda não se rebelaram em relação a ser antropofágico. Você no reino animal, a pior coisa do mundo, pior do que ser um parasita, um verme, é ser antropófago, é ser canibal. Isso é uma merda, porque nós somos antropófagos e achamos moderno ser índios antropófagos. Então a nossa mimésia, a nossa relação com a matriz cultural, que seria a Europa ou os Estados Unidos, é toda de ressentido. Tipo, eu vou te imitar, mas a minha imitação como conceito é te comer. Que não é somente dentro da Semana de 22, porque a Semana de 22, ela dá o diapasão de tudo que a gente, até a Tropicália, né? Então a gente tem que entender isso. Então é o antropofágico, é o macunaíma, que é aquele herói sem nenhum caráter, a preguiça. Então nós temos a ódio ao jeitinho, a precariedade, a preguiça, ao trambique. E isso não tem nenhuma contestação, nenhum movimento artístico brasileiro forte. Teve um caso isolado, mas ninguém falou assim, isso não vai acontecer, eu não sou nada disso, vai tomar no seu cu, sabe? Não, todo mundo perpetua isso. Os movimentos 50, a poesia concreta, depois a Bossa Nova, depois a Tropicália, todos de uma forma ou de outra corroboraram esse modelo. O Brasil não tem uma cultura de rock. Nós temos grandes artistas de rock, como Mutantes, Arnaldo Batista, Rita Lee, Raul Sexto. Não estou falando sobre isso, estou falando que o povo não tem condições de assombrar essa cultura, o que é muito triste. Então se faz rock, mas não se absorve o rock. O rock é o tipo da cultura refratária no Brasil. A gente já faz há anos, e as pessoas sempre, qual vai ser a primeira coisa de rock? As pessoas não absorvem que o rock começou nos anos 50 no Brasil, aí as pessoas acham que começou nos anos 80, ou não começaram, não começou. Na verdade nós temos heróis, sabe? Que são meus heróis, e que fizeram uma participação, uma não cena, porque a gente não tem cena. A gente não tem estrutura cultural para fazer rock and roll. E isso é uma vergonha. A gente é tão incapaz de lidar com rock and roll, como a gente é incapaz de lidar com as enchentes, com a nossa infraestrutura, com a nossa educação, com a nossa Copa do Mundo. A gente não tem condição, a gente tem hora marcada com fracasso. A gente é um barroquismo inútil, entendeu? Então a gente fica em torno das nossas minhoquices, nossas circunvoluções, nossas recalques, nossas impotências que se transformam num um fanismo idiota, entendeu? Aí fica todo mundo afim dos sinos, dos batuques, que são, na verdade... Você pensa, folclore é a coisa de morto, né? Você não tem num país porrada um movimento folclórico, porque folclore é língua morta. E aí nós predominamos nesse setor. E aí E aí